Se fala, 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 se fala. Tem nada bonitinho, tem um jequinha pra comer Alada aí, alada minha casa Tem nada bonitinho, tem um jequinha pra comer Mas tem a minha preta Todo mundo sobe, todo mundo sobe Fala de serreza, faça um beijo Pra Nossa Senhora e pra Santa Móvel Mas tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo canta Todo mundo é bamba Todo mundo vale, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo vale, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo vale, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo vale, todo mundo samba